E olha, ainda falando sobre casos de pessoas encontradas mortas, um homem de 54 anos foi encontrado morto na madrugada de hoje na Vila Bandeirantes, em Campo Grande. Segundo o rapaz encontrado no local, né, esse homem que foi encontrado no local, vamos fazer um uso de pasta base na Vila Anhangá e depois de utilizar o entorpecente, estava andando quando a vítima acabou passando mal. O homem pediu ajuda às pessoas que estavam passando na rua e acionaram o socorro. A polícia militar e também o corpo de bombeiros compareceram no local e constataram o óbito. Junto ao corpo da vítima havia uma cédula de identidade, né, que permitiu então a identificação da vítima fatal. O caso está sendo investigado como morte, a esclarecer, o homem seria morador em situação de rua. Então o companheiro que estava com ele teria usado drogas, né, entorpecente. E aí ele passou mal, pediu ajuda para outras pessoas que acionaram ali a equipe de resgate, mas chegou, ele já estava sem vida. Foi constatado então a morte deste rapaz, né. Mas fato é que provavelmente isso deva ter, a morte deve ter ligação aí com o uso da droga, né. Infelizmente esse é o relato e isso é uma realidade que nós enfrentamos aí. E as pessoas, né, que são dependentes químicos, usuários de drogas, moradores em situação de rua que acabam passando por isso, né. E às vezes o destino é a morte por conta das malditas drogas, né, que acabam com a vida da pessoa, infelizmente.